Em Campo Grande, 270 mil residências contam com abastecimento de água tratada. A média de consumo por pessoa é de 162 litros por dia. O gasto aumenta em 20% aos fins de semana, sexta e sábado. E o desperdício acontece nas atividades do dia a dia. Escovar os dentes com a torneira aberta, lavar varandas e calçadas com a mangueira. Os vazamentos internos e o gotejamento são vilões que aparecem no final do mês com o aumento da fatura. As pessoas ainda desperdiçam muito? Ainda desperdiçam muita água, principalmente lavando as calçadas, banhos demorados, escovar o dente também com muita demora. Enfim, na utilização da água no dia a dia em casa. Por ano, são usados para abastecer a capital 46 bilhões de litros de água. 15% são provenientes do córrego Guariroba. Estão em operação 152 poços profundos. 50% da água vem da bacia do córrego Guariroba. Aqui o desafio é proteger as nascentes contra o desmatamento. Vem melhorando bastante. Tanto é que a gente vem registrando que a quantidade de água produzida naquele manancial não vem reduzindo. Então isso é um sinal de que parou de agredir tanto a natureza naquele ponto ali. E a gente espera que daqui para frente agora haja um aumento até da produção de água. E assim também perenizar aquele manancial tão importante para nós, para garantir o abastecimento de água também do futuro de Campo Grande. Pesquisa realizada pelo Ibope revela que 48% da população no país consome água sem muito controle. 30% demoram mais de 10 minutos no banho, o que representa mais de 130 litros de água desperdiçados no chuveiro em um único banho. Enquanto muitos estados desperdiçam água, 37% da população no país sofre com desabastecimento. Evitar o desperdício precisa de mudança de hábito. Várias vezes que esse torneiro aberto fui trabalhar. Uma vez que ficou água, o dia todo a água caindo. Embora parte da população ainda adote práticas contrárias ao uso racional, nos últimos cinco anos o consumo médio por pessoa registrou queda em Campo Grande, de 17 metros cúbicos por mês para 15 metros cúbicos. Atitudes simples como estas podem fazer a diferença. Deixo o ano para lavar o quintal, a água da roupa. Principalmente quando vou escovar os dentes, procuro controlar toda a família para fechar a torneira. Se eu estou lavando roupa, eu uso a água para lavar o quintal. Eu uso o máximo que eu puder. Como? Eu não, se eu gasto água, eu tomo o meu banho em dois minutos, eu tomo o banho.